Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer mais um Além dos Livros, que é um quadro favorito de muita gente, com poucos links, poucas indicações hoje, mas queria voltar a fazer os vídeos e queria conversar algumas coisas com vocês também, então achei que a gente podia começar com esse tipo de vídeo e é isso. Fiquei um tempo sumida do canal, não foi de propósito, em geral quando acontecem esses intervalos grandes, eu sempre penso, vai ficar um mês meio parado porque está corrido e depois eu volto e enfim, as coisas se engatam umas nas outras e acaba virando mais tempo do que eu pretendia no começo. A verdade é que eu também não tenho lido tanta coisa assim, na realidade eu tenho lido muito, mas eu tenho lido principalmente coisas para o meu doutorado e eu sinto que eu já estou falando sobre as coisas do doutorado, óbvio que na tese, óbvio que em outro ritmo, outro momento, outro jeito, mas eu sinto que eu já estou refletindo muito sobre aquilo, então esse é um ponto. Segundo ponto, eu tenho lido algumas coisas para trabalho também, eu nem sempre posso falar sobre isso aqui no canal, então isso também tem tomado algum tempo. E terceiro que, eventualmente, quando eu ainda acabo lendo alguma coisa mais por diversão, alguma coisa mais para mim mesmo, o que acontece, eu nem sempre estou muito com energia de falar sobre isso, já que eu já estou fazendo tanto disso, né, no doutorado. Enfim, esses são alguns dos motivos do meu sumiço. E claro, vocês estão vendo pelo cenário, eu ainda estou em Viena também, né, quem perdeu a informação nos últimos vídeos, estou passando um tempo em Viena para fazer parte do doutorado, então eu também tenho aproveitado para ir bastante no museu, no teatro, tenho ido no cinema, passear e coisas do tipo, o que também acaba, né, fazendo com que eu leia um pouco menos, porque eu estou fazendo outras coisas muito legais também. Então, enfim, também estou com menos coisa para falar com vocês. Mas achei que valia a pena vir aqui dar um oi, dizer que estou tentando me organizar para voltar um pouco com os vídeos, não sei ainda muito bem o formato ou a frequência que isso vai ter considerando todas essas coisas. Mas enfim, ainda estou aqui, ainda estou bem, ainda estou viva, o canal ainda existe. Devagarzinho, com calma, ainda existe. E vamos falar então de algumas coisas legais, algumas indicações que eu tenho para vocês. Primeiro de tudo, está saindo uma tradução minha, está saindo uma tradução de um texto da Yale, né, que então estou super feliz. É um projeto que durou muitos anos, então poder compartilhar ele finalmente é muito legal. Então é a tradução para o livro que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas ou pilares das sociedades. E é o primeiro texto teatral da Yale, né, escrito em 1979. Eu traduzi esse texto com a Ruth Bognowski, a Angelica Nery e o Luís Abdala. A gente começou do primeiro ano da pandemia, a gente começou a fazer essa tradução coletiva, foi... a gente se encontrou todas as semanas por boa parte desses anos, acho que tirando ali período de férias ou um feriado ou outro, a gente se encontrou semanalmente no Zoom durante esse período todo. E enfim, um projeto muito legal que finalmente está saindo. Eu vou deixar o link para vocês da Editora Temporal, a editora que está publicando a obra. A edição está muito bonita, tem imagens, eu ajudei a fazer a pesquisa de arquivo de imagens para a gente colocar imagens de uma montagem, muito legal. Enfim, todas as edições da Temporal são sempre muito cuidadas, né. Então, enfim, estou bem empolgada com esse lançamento. Ainda sobre esse livro, vou deixar o link para vocês de um vídeo que foi publicado no Instagram da Editora Temporal, em que eu e a Ruth, Ruth estava aqui em Viena e a gente gravou um vídeo, então, conversando um pouco sobre tradução e sobre o livro. Também uma conversa legal para, caso alguém queira saber mais. esse é um livro que dá continuação a uma peça do Ibsen, que é A Casa de Bonecas, e aí ele vai pensar, será que isso que o Ibsen propõe na peça dele realmente é possível? E a partir disso vai pensar as possibilidades que as mulheres existem, que existe para a emancipação das mulheres, né. Eu acho que é uma obra que vale a pena conferir. E ainda sobre o livro, o pessoal da editora, a embaixada da Auster, o Goethe e o Instituto todos se juntaram para organizar um lançamento desse livro também. E a gente vai ter lançamento em três cidades brasileiras. A gente vai ter dia 15 de abril em São Paulo, 17 de abril em Brasília e 19 de abril em Curitiba. Então, caso você esteja vendo esse vídeo mais perto de quando eu publiquei e esteja em alguma dessas cidades, eu acho que você vai conseguir assistir. E vai lá e me conta como foi depois, porque eu não vou. E eu acho que vai ser um evento muito legal, porque vai ter participação de atrizes e uma mediação da leitura. Então, ouvir o texto da Yellen com voz alta, eu acho que vai ser muito, muito especial, assim. Então, por favor, aproveitem por mim. Esses três eventos fazem parte da Semana da Língua Alemã, que é um evento organizado pelas Embaixadas dos Países de Língua Alemã no Brasil, para fazer eventos sobre a língua e as literaturas e a arte desses lugares. Vocês podem dar uma olhada na programação inteira, eles têm eventos que acontecem online e em várias cidades do Brasil também. Mas um que eu queria indicar é a exibição online de um documentário sobre a Elfried Yellen. Eles estão colocando o nome aqui em inglês, que é Language Unleashed. E eles vão ficar, então, o filme vai ficar disponível do dia 12 de abril ao dia 19 de abril online. É um filme que eu vi aqui, eu vi no cinema, aqui em Viana, quando foi lançado. Inclusive, a diretora estava lá conversando também com as pessoas. Ele não é um documentário muito exaustivo sobre a autora, nem um documentário que tenha muitas informações factuais. Ele é mais um documentário que acho que consegue transmitir muito bem mais ou menos o que é ler um texto da Elfried Yellen. Então, ele tem muitas leituras de textos com imagens bonitinhas e tal, imagens assim para ilustrar os textos e mostra ali um caminho da Elfried Yellen, uma jornada da Elfried Yellen. Eu diria que é um bom documentário para quem não conhece muito sobre a autora e quer conhecer. Então, acho que é esse tipo de documentário muito bom de porta de entrada para a obra. Então, recomendo para quem quiser saber mais. O link vai estar ali embaixo também. E queria agradecer também a Alice, que me mandou essa informação lá no Instagram. Fiquei bem feliz. Obrigada, Alice. Falando em documentários, uma outra indicação, outro filme que eu assisti aqui que está no MUBI é o Mützenbarra, de uma diretora austríaca chamada Ruth Beckerman. Esse é um documentário com uma estrutura bem diferente, um pouco mais experimental. Ela abre uma chamada para as pessoas como se fossem fazer uma... como que a gente chama isso? Um teste para participar de um filme. Então, ela coloca um anúncio de jornal anunciando uma audição para um filme baseado no romance pornográfico Josephine Mützenbarra ou A História de uma Prostituta Viennense. Então, esse é um livro que existe já há bastante tempo, um clássico. Então, vão ser homens de várias idades, vários tipos, várias aparências, mas são homens. E eles estão numa espécie de galpão e eles começam a ler Terechus dessa obra em voz alta. e ela faz perguntas a partir disso e depois a gente tem umas cenas mais gravadas, assim, em conjunto. Então, basicamente, ela está pedindo para esses homens lerem cenas de sexo bem explícito e refletirem um pouco sobre isso. Então, a gente vai ter muitos momentos de constrangimento, muitos momentos de não saber lidar com aquilo. Enfim, a gente está basicamente vendo essas reações. É aquele tipo de filme mais lento, mas que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Também é um filme que eu gostei bastante de ter assistido. E nos agradecimentos, obrigada, Manu, por ter me avisado que o filme já estava na MUBI. Fiquei bem feliz também, obrigada. Um dos museus que eu fui recentemente é o Haus der Geschichte, a casa da história austríaca. É um museu de história austríaca. E tem uma exposição muito interessante, muito cuidada, muito bonita, muito bem feita. É sobre a história recente da Áustria, mas, especificamente, a história da democracia da República Austríaca. Começa, então, depois da Primeira Guerra Mundial. É bem legal porque a gente tem vários objetos que marcam esses momentos, mas a gente também tem muitas explicações em vários formatos e várias obras e imagens que ajudam a gente a entender como foi esse período todo e quais foram os grandes temas que marcaram esse período. Então, a gente vai ter coisas como entender a inflação no período pós-guerra. A gente tem informações sobre como lidar com o período pós-guerra também. O começo da democracia, quem podia ser eleito, quem votava, esse tipo de coisa. O período da União Europeia, a formação da União Europeia, o momento do euro, coisas assim. Os temas mais recentes de ecologia, de questões LGBTQ+. Então, tudo isso está sendo ali abordado. É uma exposição muito legal. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, especificamente, é que eles têm muito material da exposição que está online. Inclusive, o áudio-guia, que está disponível em inglês e em alemão, também está disponível online. E o áudio-guia é muito interessante porque ele tem três temas, três passeios possíveis em focos diferentes. Deixa eu até confirmar aqui quais são os focos para dizer para vocês. Eu sei que um é sobre pessoas, biografias. Isso, um século em biografias. Então, as pessoas e suas histórias. A história do meio ambiente, natureza e sociedade. E democracia como um processo, política e justiça. Então, são temas muito interessantes. E é legal porque quando a gente está ouvindo, a gente tem algumas imagens também. Então, acho que vale a pena dar uma olhada para quem tem interesse na história desse canto aqui do mundo. Acho que é um bom lugar. E dar uma olhada no site deles, em geral, porque eles também têm bastante coisa online. E, por fim, queria colocar para vocês o link do volume 7 da revista Matilda. A revista Matilda é editada por amigos meus. E eu tenho colaborado com eles, então, tem um tempo. E, nesse último volume, saiu uma resenha minha para o diorama da Carol Benson. Um livro que gostei bastante de ter lido. E, como sempre, estou em muita boa companhia na revista. Então, indico para vocês darem uma olhada no volume inteiro disponível gratuitamente ali embaixo. Bom, pessoal, é isso. Me avisem aí nos comentários o que vocês andaram assistindo, ouvindo e etc de bom nos últimos tempos. E, enfim, espero que estejam todos bem. E espero que a gente continue se vendo em breve. Me desejem sorte. Prometo que eu vou tentar. Não prometo que eu vou conseguir. É isso, pessoal. Tchau, tchau.